Se o Gabriel está em casa, mano, saco eu chamo ele, sabe se é a mãe dele, a mãe dele vem que eu estou aqui, ela, cabrala, mano, o que vocês acham? Vamos chamar o Gabriel, né? Ô, Gabriel, Gabriel, oh! Fala, cara, fala, cara, o que você quer, mano? Sabe que se minha mãe vê que você está aqui, cara, o negócio vai ficar chato, mano, o que você quer, cara? Fala, mano, você sabe que minha mãe não gosta, cara, que nós ficamos juntos, mano. Fala aí, por favor, cara, senão vai aparecer aqui no nosso, vai ficar chato pro nosso lado, cara. O que você quer, cara? Bora pegar uma aula, cada dia já volta, cara. Não, bro, meu querido, não jogasse bola, mãe. Sabe que se eu falar com sua mãe lá, ela me chamando de jogar bola? Lá, 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 então coloca a camisa lá e se eu vier, se você quiser, eu peço pra sua mãe. Você que sabe. Se ela quiser deixar e também se você quiser que eu falo pra ela, eu falo, fechou? Não vai esperar, filho. Acho que ela vai deixar, né? Tá, tá, tá. Vou... vou lá te colocar uma camisa lá e vou falar com ela que você quer falar com... com ela, tá bom? Acho que ela não vai deixar ela. Não, ela não vai deixar. Ela não vai deixar. Ela não gosta de mais ter junto, mas... Mãe, acho que eu vou lá falar com ela. Enquanto ele tá com o pé de canjinha, eu vou lá na área. Então, na casa, eu devia falar com ela. Onde é? Ela vai deixar. Ela vai deixar. Eu vou falar com ela. Vou lá, vou lá. Ó, 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 dona Sônia. Faz pavor, dona... Que que é, garoto? Que que é, garoto? Já falei que não quero você com meu filho. Já falei, garoto. Não adianta pedir nada, que ele não vai pra Uber nenhum, tá? Ele não vai. Deixa eu fazer minhas coisas. Tenho coisas pra fazer. Vocês vão ter o que fazer pra pagar. Não adianta pedir nada. Ai, sim. Não adianta pedir nada falar. É só viajar um velo para Uber. Não adianta pedir nada. Não adianta pedir nada. Caramba. Mas a palavra é que já pode ter todas as coisas. Nem pode mudar uma palavra a palavra. Tchau.